Hoje estamos aqui com a Lívia, Lívia Rabelo, doutoranda em antropologia pela UFRJ, e ela vai contar um pouco sobre a sua pesquisa, e a ideia é que então ela faça a apresentação e depois a gente debata sobre o tema apresentado. Então, Lívia, se você quiser, você pode compartilhar a sua tela, se você tiver algum slide para mostrar, alguma coisa assim, você pode compartilhar a tela. Então, fique à vontade para começar a falar, e depois que você terminar, a gente dá os nossos apontamentos aqui. Seja bem-vinda à sua primeira apresentação no grupo aqui de Michel Foucault. Obrigada, Priscila, obrigada, gente. Vou compartilhar aqui com vocês. Vocês estão vendo? Sim, sim, tudo ok. Então, jóia. O título dessa apresentação que eu vou fazer agora é um sujeito moral de base, os dilemas morais na caminhada de lideranças religiosas e políticas na mata mineira. Eu queria falar um pouquinho de como que começou essa pesquisa, né? Eu peguei algumas trilhas já abertas por outros pesquisadores. O John Comer foi meu orientador no mestrado, e o Fabrício Oliveira, ele foi meu orientador na graduação, e meu co-orientador no mestrado. Esse trabalho que eu estou apresentando aqui é o trabalho da minha dissertação de mestrado, né? E aí, a partir dessa trilha, né, eu faço parte dessa linhagem de estudos sobre religião e política. Então, o John, ele fez a tese de doutorado dele, que depois transformou num livro, que chama Como Uma Família, Sociabilidade, Territórios de Parentesco e Sindicalismo Rural. E aí, ele trabalha com sindicalismo na zona da mata mineira, especificamente os sindicatos de trabalhadores rurais, e aí tem uma diferenciação quando esses sindicatos, eles são sindicatos que têm a origem no que a gente chama das SEBs, né, as Comunidades Eclesiais de Base, na zona da mata mineira, e quando os sindicatos, eles não são de base SEBista, né, como eu grifei aqui. E na região que ele estudou, na zona da mata mineira, a maioria das SEBs criadas nessa região tiveram uma grande influência de um movimento católico, que eu vou falar um pouquinho mais abaixo, que é o movimento da Boa Nova. Então, aqui a gente já tem uma ideia de que o movimento da Boa Nova ajudou a criar comunidades, e essas comunidades foram base para a formação dos sindicatos de trabalhadores rurais na zona da mata mineira, a partir do trabalho do John Comerford. E aí, o Fabrício Oliveira, em 2012, ele faz a tese dele, falando sobre a religião, política e comunidade, a emergência e politização no movimento da Boa Nova. Então, ele está trabalhando num município específico do leste mineiro, como que esse movimento da Boa Nova, ele contribuiu na formação de lideranças religiosas e lideranças políticas. E aí, é nesse caminho que eu continuo trabalhando, né. Aqui eu peguei esse mapa, que é da tese do Fabrício Oliveira, que dá um norte para a gente pensar a importância desse tipo de trabalho, né. Aqui a gente consegue ver Minas Gerais, né. Eu coloquei, tem um mapinha para mostrar mais ou menos onde essas lideranças estão distribuídas. E esse é o mapa de cidades onde um deputado que foi eleito, Raul Messias, deputado estadual, em 1986, onde ele teve votos. E nesses, onde tem esses numerozinhos, são municípios que tiveram atuação do MOBOM e que esse deputado estadual foi eleito pelo Partido dos Trabalhadores. Então, mais ou menos, essa linha roxa é a BR-116 e as comunidades em geral, elas são formadas ao redor da BR para facilitar o caminho que é o MOBOM, que é ali em cima, em cima da linha vermelha. O Fabrício Oliveira, ele trabalhou mais o Leste Mineiro, que está acima da linha vermelha, e eu e o John trabalhamos mais a parte de baixo da linha vermelha. Então, os municípios que eu vou falar estão aqui abaixo da linha vermelha, na zona da Mata Mineira. E aí, é importante a gente pensar, então, quem são essas lideranças que eu estou falando, né? Vou falar mais embaixo o que é o MOBOM, né? Mas essas lideranças, elas têm uma trajetória que é em comum, que eles referem essa trajetória como uma caminhada, uma caminhada que eles tiveram juntos. Essas lideranças são população da zona rural e grande maioria são trabalhadores rurais, alguns sitiantes, mas sempre trabalhadores rurais. Essas comunidades, elas deram mais certo, vamos dizer assim, no meio rural, no meio urbano, não tanto nessa região. Então, quem são essas lideranças? Eles são sebistas, eles se chamam de sebistas e dizem que foram formados pelo movimento da Boa Nova. Aqui já aparece esse formados, muitas vezes eles colocam o movimento da Boa Nova como uma escola. Por quê? Porque eles tinham baixa escolaridade formal, muitos deles completaram até a quarta série. Então, o momento em que eles tinham para aprender coisas e para aprender uma certa noção de civilidade, uma formação civil mesmo, era nos espaços que o Mobom proporcionava para eles. E por ser basicamente na zona rural, no futuro eles acabaram criando o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e também depois o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais na Agricultura Familiar, que é um rachazinho aí dentro dos próprios sindicatos dos trabalhadores rurais. Logo em seguida, eles criam então o Diretório dos Partidos Trabalhadores nos seus municípios. A gente está falando de municípios pequenos, muito pequenos. Então, a gente está falando de zona rural e municípios pequenininhos, na zona da Mata Mineira. E aí eu trouxe a trajetória, o que eles chamam de caminhada, para tentar, está bem abstraído, claro que é muito mais complexo que isso, mas para entender que quando eles falam esse é um político de base, esse é um político que tem caminhada, eles estão falando mais ou menos dessa trajetória que eu tentei abstrair o máximo para trazer, para deixar um pouco mais claro. Então, a gente tem um movimento católico que tem, a partir de um método, eles formam lideranças religiosas e essas lideranças religiosas, elas vão passar os ensinamentos bíblicos religiosos para outras comunidades. Então, está gerando um efeito multiplicador de que o que é chamado na igreja, o leigo, e o leigo na igreja católica, a importância do laicato é muito grande, então a gente não pode entender leigo como aquele que não sabe, o leigo é que é um missionário que não tem uma formação clerical. Pois bem, então essas lideranças chamadas leigas, elas estão aprendendo um método reflexivo, que eu vou falar mais embaixo também, e a partir desse método, cria-se comunidades, o método, ele é um método baseado em formação de liderança religiosa, e essa liderança religiosa, ela é responsável pela vida em comunidade ao seu redor, na sua vizinhança. Acontece que isso extrapola o lado religioso, porque se você tem que prezar pela justiça social, se você tem que buscar a justiça social e não abandonar o seu irmão, o seu irmão não está só na sua comunidade, então você vai ampliar isso num lado político. como, pode ser no seu cotidiano, a sua vida tem que ser exemplar o tempo todo, que seria o testemunho de vida, então o tempo todo, você enquanto liderança, você tem que testemunhar a palavra de Deus. Não adianta você orar se você não age de acordo com isso. E aí então você cria as comunidades eclesiais de base, e aí você tem um núcleo de solidariedade, de união, de sentimento de família mesmo. E também, uma coisa não exclui a outra, pode ser, pode migrar para uma dimensão institucional da política. E aí essa formação dos sindicatos trabalhadores rurais e do diretório do Partido dos Trabalhadores nos municípios. Aqui tem muita questão da missão, é uma missão do cristão ele buscar a justiça social. E como que ele pode fazer isso? Aqui, no institucional, ele passa, ele buscou um instrumento jurídico para ajudar os trabalhadores rurais a se aposentarem, e aí ele cria o sindicato dos trabalhadores rurais. Só que aí começavam a esbarrar em leis, leis que não deixavam acessar recursos. E aí então eles pensaram, precisamos de representatividade dentro da Câmara, e aí então a gente vai precisar de ir para a política partidária. Então a gente tem que manter essa caminhada e essa experiência ao longo da apresentação aqui. Então o que o movimento da Boa Nova é? Uma organização católica que se intitula um movimento religioso. E aí eu já falei um pouquinho, mas ele tem como objetivo principal formar lideranças religiosas para que essas lideranças, elas passem a palavra. É um momento em que os padres não conseguem chegar a determinadas áreas muito afastadas. Então a celebração da missa se dava uma vez por mês. E aí esses leigos criam uma comunidade para manter essa vida religiosa ativa e essa sensação de pertencimento, de solidariedade. Então a tônica é a ênfase na vida em comunidade. Para você viver em comunidade, não tem como você viver isolado, você tem que estar sempre olhando para o outro, né? Como eu já falei, o local onde isso acontece é na Zona da Mata e Leste Mineiro. O movimento se inicia na Zona da Mata e ele tem a sua sede inaugurada em Boncavate, no ano de 79, no Leste Mineiro. Então hoje a casa do movimento da Boa Nova, a sede, ela está no Leste Mineiro. Mas isso é um movimento que por ter essa multiplicidade nas lideranças, ele não fica, ele não é um movimento espacializado, né? Ele anda, é uma característica desse movimento o deslocamento. Aqui eu trouxe uma foto aérea da casa, porque ela é um formato, ela é um formato de quadrado, eu acho que dá para vocês verem, ela aqui no centro. E aqui no meio tem uma capelinha. E aí, não vou falar muito sobre isso, mas depois eu fiquei pensando num formato talvez panóptico, que não é, mas fica bem visível o que está acontecendo em todas as áreas da casa, né? Tá, só para mostrar para vocês a casa. Então o objetivo da minha pesquisa era compreender as maneiras pelas quais tais lideranças, constituídas enquanto sujeitos morais no mundo religioso, que estava no mundo de SEBs, no mundo de comunidade, que era organizado, então, por relações comunitaristas de solidariedade, de ajuda, de sacrifício de si em prol do coletivo, como que essas lideranças vão agir quando elas são colocadas frente a dilemas morais do mundo político, que são organizadas por relações pessoais. Ou seja, no mundo político, como se dá em pequenos, nesses pequenos municípios, as relações pessoais de vizinhança, de quem você conhece, de um favor moral, alguém que te ajudou, são muito mais fortes do que você tem numa ideia de um ente superior, um partido como um ente que é superior às relações pessoais. Então eu queria entender como se deram esses dilemas e quais foram esses dilemas dessas lideranças. E aí, então, eu vou começar com um contexto religioso para entender como que eu estou tratando essa ideia desse sujeito moral de base, porque ele é de base no sentido dele ser sebista, ele é parte da SEBS, então ele tem essa caminhada. E é exatamente porque ele tem essa caminhada que ele vai ter dilemas lá na frente quando ele entra na política, na política partidária. Então aqui a gente tem os códigos morais que eram passados nos cursos, o movimento da Boa Nova, ele dava cursos para a formação de liderança. O pré-Boa Nova, o curso catequético de aprofundamento, e o curso da Boa Nova, que era uma formação mesmo de como ser líder. Então, nisso tudo, tem vários preceitos morais, que eu vou falar em seguida, mas não são só elementos morais a serem seguidos, não são só preceitos, não são só normas. Tem também um monte de habilidades desenvolvidas para que você consiga seguir essas normas. E aí, então, vai criando uma conduta moral esperada desse cristão de verdade. E aí, sempre que eu colocar aspas, gente, eu estou dizendo que é uma categoria nativa. Na antropologia, a gente chama de categoria nativa tudo aquilo que naquele grupo eles usam e compreendem, todos eles vão compreender. Se eu falar cristão de verdade, eles vão entender o que eu estou querendo dizer. Nesse caso, eles estão separando qual é o cristão de verdade do cristão puramente tipo fake, mas ninguém nunca falou isso comigo. Mas o seguinte, o cristão de verdade é aquele que não fica só rezando. Ele é a pessoa que reza e ele age de acordo com aquilo que é dito na Bíblia. Então, o tempo inteiro, ele tem que dar testemunho na vida dele de que ele é um cristão de verdade. E aí, então, tem uma ideia de missão de cristão de verdade que é toda essa trajetória. O cristão de verdade tem a missão de buscar a justiça social. Aí tem uma dimensão dessa vivência partilhada na dor porque a formação de sindicatos dos trabalhadores rurais e do Partido dos Trabalhadores alineados à década de 80 num período de transição em que está saindo de uma ditadura militar e entrando na redemocratização tem um período que a gente chama de transição aí de que no papel acabou mas as coisas ainda aconteciam de forma muito violenta principalmente nas áreas rurais. Então, essa dor o sofrimento e o sacrifício aparecem porque teve muito assassinato muitas mortes muitas ameaças de morte pessoas que tiveram que mudar de município pessoas que apanharam então tem toda uma dimensão de um sofrimento por uma missão que é criar o reino de Deus na Terra. E aí essa noção de exemplar que eu pego da Humphrey que está não vou me ater a isso agora mas lá na Mongólia ela está mostrando como que a noção de ter alguém um exemplar a ser seguido é muito mais importante do que as regras a serem seguidas você segue as ações da pessoa e não o que ela diz efetivamente que é o que essas pessoas chamam aqui de testemunho de vida e aí o testemunho tem duas categorias de testemunho que é aquele testemunho que você vai lá na frente e fala olha, aconteceu isso comigo foi um milagre não é esse testemunho que eu estou falando estou tratando do testemunho enquanto um exemplo eu sou o exemplo vivo na terra a minha caminhada reflete a caminhada de Jesus e eu enquanto liderança eu não posso falhar porque eu estou dando o exemplo de como deve ser a vida e aí que eu estou dizendo que vai se conformando um sujeito moral de base e também uma noção do que é essa comunidade que eles estão formando né uma noção de comunidade acima dos interesses pessoais acima né e aí super importante o governo dos desejos né então esse código moral ele está baseado na união e solidariedade justiça e responsabilidade social coerência entre a ação e a ação que seria o testemunho de vida né e essas relações comunitaristas então você deve seguir isso como que você como que isso foi passado né e aí tem aqui o saber fazer que eu estou chamando de na verdade elas são habilidades são práticas que foram desenvolvidas ao longo dos eventos com essas lideranças são saberes organizacionais que uma liderança quando ela se torna uma liderança religiosa ela tem que saber organizar um evento organizar um curso saber qual metodologia que ela vai utilizar e aí a metodologia reflexiva do ver julgar e agir muito importante na igreja católica ela toma uma frente e eu trouxe ela aqui pra gente pensar como que essa metodologia reflexiva uma vez que ela é internalizada e você aprende você pode aplicar ela na vida o tempo todo porque ela basicamente ela vai te dar uma um problema social e aí você nesse caso te dá um problema social com uma passagem bíblica você extrai qual é a moral qual é a moral da história daquela daquele texto da bíblia você tem um problema e aí no finalzinho te perguntam o que que você pode fazer na sua comunidade na sua vida se você encontrar um problema parecido com esse como você pode agir diante disso nesse contexto religioso você já tem as indicações do que fazer mas na sua vida se você leva isso pra vida quando você muda o contexto e as normas não estão tão claras você vai ter que buscar uma forma de resolver isso e é isso que vai acontecer lá na frente os outros saberes são saberes comunicacionais porque as lideranças elas elas se comunicam através de comparações como as lideranças eram da zona rural com baixa escolaridade de formato era muito importante trazer essa leitura da bíblia que seria um texto abstrato pra uma realidade concreta então fala-se da igreja em formato de laranja em que não tem uma semente centralizada a semente está nos gomos existem vários gomos e tem sementes em todos eles então seria uma igreja mais democrática um exemplo nesses saberes comunicacionais também uma coisa que eu acho muito importante que se diz quando você for passar esse conhecimento todo pros fiéis você não vai fazer isso de um modo fingido você não vai chegar lá e jogar um monte de informação você tem que ser autêntico mas aí a gente pensa o que é ser autêntico e aí a pessoa tem que se descobrir conhecer a si mesmo pra ela saber qual é o jeito dela fazer isso então eu acho que já vai tendo um trabalho de conhecimento e de de fabricação de si mesmo né os saberes comportamentais é o que eu tava falando sobre ser um exemplo do testemunho de vida vou dar uma adiantada aqui é e aí as práticas de si que que é eu né eu me inspirei no Foucault pra pra pensar essas coisas né do sujeito moral de moral que não é só uma regra mas como as pessoas se comportam diante da regra né e aí é o testemunho de vida é central pra essas pessoas né e pra você ser um testemunho pra você continuar sendo uma liderança você primeiro governa os seus desejos você governa a si pra você se controla pra depois você conseguir controlar os outros e isso não é uma coisa só sua porque é no sentido de que não é uma coisa que você resolve só com você mesmo porque você está sendo o tempo inteiro avaliado pelos outros líderes e outros fiéis então é você você tem que ter uma reputação vamos dizer assim mas também é um trabalho interior que quando isso eu imagino que seja como a coisa dos corpos dóceis internaliza de uma tal forma que é você não precisa mais saber que tem alguém olhando que você já está se vigiando né então a gente tem um constante trabalho e vigília sobre si pra se manter na liderança é esses espaços que eu estou dizendo que estão formando tanto no Mobon quanto nas SEBS e as atividades ali junto é estão formando esse sujeito moral específico de base e aí pra gente compreender é isso tudo né de compreender as práticas de si e a formação desse sujeito vai ser importante pra compreender porque que eles se sentiram desafiados quando foram pra política e aí então a missão social é uma responsabilidade do cristão de verdade o cristão de verdade é aquele que não só reza ele ora também então aparece sempre que a formação das comunidades dos sindicatos trabalhadores rurais e do partido era uma missão que foi foi se encadeando em uma missão né então como eu falei já das lutas né e da violência que era nesse momento você nesse momento de transição de uma ditadura pra democracia pra pra você se estabelecer enquanto uma oposição principalmente pessoas que eram trabalhadores rurais né a gente sabe infelizmente que no Brasil enfim então todo esse sacrifício essa vivência essa partilha da dor configura um sujeito de caminhada que é um sujeito de base e aí vai se conformando também uma comunidade pautada na dor desse sacrifício dessa luta que eles chamam de PT rural aí eu trouxe aqui pra vocês pra vocês entenderem um pouquinho do que eu tô falando inicialmente a gente tem aqui nessa nessa circunferência menor o Mobom e a Sebes num âmbito religioso isso né pensando a justiça social vai se expandir pro sindicato ok o sindicato precisava de instrumentos legislativos então ele vai pra pra a política partidária e cria o que eles chamam de PT rural PT pé de chinelo PT de verdade né e a partir de um momento eles viram que se eles não se não não permitisse a entrada de outras pessoas no partido desses partidos pequenos eles nunca iam chegar a lugar nenhum e aí na comparação deles né se usa essa linguagem simbólica eles falam fermento guardado não faz crescer a massa então eles se viram diante de uma das tensões maiores entre essas pessoas que é deixar outras pessoas entrarem no partido e aí a gente tem aqui um PT que é mais amplo que ele não esbarra na parte que é religiosa então muitas pessoas acreditam que esse crescimento do partido chamam de inchaço do partido e então nesse momento o que é ser PT? Tem o ser cristão o cristão de verdade que é aquele sujeito moral que já estava sendo conformado lá atrás esse mesmo cristão de verdade é o PT de verdade para eles é esse PT rural as outras pessoas que estão no PT amplo não necessariamente são PT de verdade então tem tem essa diferenciação então ser PT é um tipo de identidade desse sujeito de base que tem uma caminhada de sofrimento de luta em missão religiosa então não necessariamente se você está filiado ao PT você é PT várias vezes acontece da pessoa dizer ele nunca foi PT de verdade ele entrou para o partido mas ele não é PT de verdade e outras pessoas que saíram do PT diziam outros religiosos de caminhada que saíram falavam eu saí do PT mas o PT não saiu de mim então vai se criando esse sujeito moral de base que eu estou trabalhando ele é tem essa essa criação esse modo de ser cristão que também é um modo de ser petista então a conduta moral que se espera de um petista ser vista ela coincide o petista de verdade e o cristão de verdade coincide um com o outro os preceitos de união solidariedade justiça social e humildade que estava lá no início do que é ser um cristão de verdade coincide com o que é ser um um PT de verdade então a gente tem aqui é pensar no coletivo tá nos dois tá tanto no tô trazendo elementos que que me mostram que o ser PT é rural e o ser cristão de verdade coincidem então pensar no coletivo acima de tudo então você não vai pensar só em você você vai colocar o partido acima de tudo é isso que se espera de um petista ser vista trabalhar em favor dos oprimidos dos pequenos foi pra isso que ele foi criado não buscar o poder acima de tudo então depois que você entra pra política você não quer o poder a política é o meio pra se conseguir a justiça social PT rural pé de chinelo mesmo então tô mostrando aqui que é tudo isso tá junto com o que é ser PT pé de chinelo mesmo e aqui com xizinho pra mostrar sempre essas né essas tá entre aspas porque eu tô mostrando que são falas dessas pessoas que eu trouxe pra cá né então e aí uma pessoa me diz ele nunca foi PT de verdade porque dizia que ele não era um trabalhador ele não era um cristão ele não tinha sentido ele estar ali ele entrou porque era interessante pra ele no momento né eles não tinham assim uma identidade de base porque eles não tiveram a caminhada da dor é um político sem caminhada esse político sem caminhada a probabilidade dele ser corrompido dentro da política é muito maior pra eles né tô dizendo o que eles o que eles me disseram ele quer o poder acima de tudo então ele passou da humildade então essa pessoa aqui ela não tá sendo um PT de verdade e aí então o contexto político partidário né que já é outro contexto a gente tá falando do contexto religioso e agora a gente tá indo pro contexto político partidário no contexto político partidário o que eles encontraram não era uma uma é um ambiente ordenado por relações é de solidariedade né de uma comunidade de um ente superior de um coletivo que tá criando o reino dos céus não o pressuposto que se tem no contexto político partidário é a gente precisa ganhar pra gente ganhar a gente não pode ficar aqui fechado no nosso sonho porque se a gente ficar fechado no nosso sonho a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum então a gente precisa angariar o maior número de votos pra isso a gente faz alianças né é e aí essa coisa das relações pessoais ordenarem as relações aqui no contexto político partidário você precisa ganhar pra você ganhar você precisa romper com determinadas pessoas é ou não essas relações pessoais elas vão estar mais vão ser mais importantes do que você vamos dizer colocar o PT o partido como se fosse um ente superior né então as tensões na prática foram ampliação do partido como eu mostrei naquela circunferência lá né então já tem a tensão de ampliação do partido o partido inchou já começou a atrapalhar o trabalho e o realinhamento partidário que é com quem que a gente coliga né porque esse é um partido não tô falando do PT como um todo gente é um PT rural específico dessas dessa trajetória por isso que é importante mostrar a trajetória dessas lideranças pra mostrar que elas tinham um objetivo né diferenciado e aí o realinhamento partidário pra você coligar com um ou com outro é uma coisa que traz muito problema que são os germes dos dilemas morais né então qual era a possibilidade primeiro eu preciso dizer é que nesse ambiente de municípios muito pequenos existem basicamente duas facções ou você tá de um lado de um fulaninho x que tem determinados números de partidos coligados ou você tá do outro lado em geral em comunidades pequenas não aceitam três três no mundo político né desses municípios pequenos não existe a possibilidade de três por exemplo vou lançar três candidatos a prefeitos o terceiro que chegou depois nunca nunca vai conseguir alguma coisa são duas só que essas pessoas começaram a perceber isso na prática então eles tentam sozinhos uma vez não dá certo então tá bom a gente tem qual a possibilidade a gente pode não se coligar a ninguém e não se eleger que é o que tava acontecendo então o PT nunca vai chegar ao poder nunca vai conseguir fazer nada a outra opção é se coligar e se eleger e aí tem várias questões né com quem a gente coliga só que essas relações pessoais também de o padrinho de alguém que tá chamando pra fazer parte só que esse padrinho ele é do grupo que bateu na gente quando a gente tava sofrendo que tava lá naquele processo então é tudo muito complexo então criam-se esses dilemas morais e aí o que que essas pessoas podem fazer se ela não concorda com essa coligação ela pode sair do partido uma liderança olha não concordo como aconteceu uma liderança várias lideranças não concorda de coligar com esse partido exatamente por isso esse cara bateu na gente quando a gente tava dentro da capela celebrando só porque a gente tinha criado o partido e o sindicato eu não coligo com essa gente e aí o que que ela pode fazer ela pode sair do partido e filiar a facção oposta o que também é problemático porque eles eram inimigos ou ela pode sair do partido e sair da política partidária então ela vai realizar outro trabalho social como educação popular agroecologia aconteceu várias vezes então são esses dilemas que em geral o que que tá acontecendo? você tem no mundo religioso relações ordenadas por um mundo comunitário em que todo mundo se ajuda é claro que tem conflito mas é de uma ordem diferente e na política são relações pessoais ordenando mais do que você olhar pra um coletivo você tá olhando pra relações pessoais e aí coloquei aqui a gente tem os preceitos morais a serem seguidos tem um sujeito moral que foi se conformando e aí esse sujeito moral ele não tá simplesmente seguindo as normas que foram colocadas pra ele ele vai olhar pro contexto da ação quais são as possibilidades e eles buscam uma brecha como que eu posso fazer o que eu faço e como eu posso fazer e essa ação que eles tomam sempre é moralmente justificada justificada pra eles enquanto pessoas justificada pros outros né que que eles precisam se manter enquanto lideranças né então como se conduzir moralmente no mundo político partidário com aquela moral estabelecida lá atrás a gente tem que entender que as situações na prática da vida ela é multidimensional nunca votar só no mundo religioso nem só no mundo político elas se cruzam e eu acho que é exatamente nesse intercruzar que a gente consegue criar o novo e parar de reproduzir regras e reproduzir normas então é uma questão menos de obedecer a regras ou deixar de obedecê-las mas de reinterpretar essas regras diante de outras informações essa ideia que eu trago pra cá que eu vi acontecer né então essas lideranças se veem constantemente forçadas a refletir sobre as regras de jogos distintos ela se constitui tá sempre se constituindo né mas ela se constitui enquanto uma moralidade religiosa e aí mudaram os jogos e ela pra participar desse outro jogo ela tem que entender e pensar como que ela consegue fazer isso sem se trair e sem trair aquilo que ela acredita que é essa moralidade religiosa e é nesse esforço dela buscando brechas que ela consegue agir diante das constrições eu chamo isso de ajustamento situacional de que ela ajusta aquilo que ela acredita aquilo que ela é a situação só que pra isso ela tem que ter um conhecimento de si né já muito muito desenvolvido assim a gente a gente percebe nas falas como que elas que essas pessoas estão refletem sobre a sua trajetória e falam eu não podia fazer isso porque aconteceu isso e isso e isso tá enfim mas é elas estão sempre refletindo elas não são pessoas que estão obedecendo normas isso isso tá dentro delas isso forma a pessoa em si né e aí é o que eu tô dizendo aqui já é uma própria fabricação de si a vida se movimenta e esse movimento é uma eterna fabricação de si não é uma coisa estável né e aí nessa fabricação que elas vão tentar produzir alternativas de jogos distintos distintos de mundos opostos né então ela não recebe passivamente um modo de ser ela vai se constituindo ela constrói ela reconstrói a sua conduta à medida que ela vive à medida que ela se desloca em espaços sociais diferenciados que ela pensa a si mesmo e ela pensa aos outros ela avalia a sua trajetória ela avalia os outros e ela vai se modificando se construindo ao longo de determinados dos contextos né e o que que a gente tem de justificativa moral que é muito interessante eu acho né nos casos de conflitos públicos que já era aquela coisa barraqueira mesmo é o a narrativa ela sempre vem em tom de defesa né eu não falei enquanto cristão então a importância é mostrar que eu não falei enquanto cristão cada um dessas pessoas vão mostrar em qual princípio ela estava se apegou para mostrar que ela não falhou enquanto cristão então elas já ajustam situacionalmente aqueles preceitos que elas tinham que seguir só que existe uma hierarquia dos preceitos então dentre as muitas formas que elas tinham de se comportar elas acreditam que se comportaram da melhor maneira então cada uma se comporta de uma determinada forma diante de um princípio e existe uma hierarquia desses princípios né essa justificativa então eles justificam moralmente a ação o que a gente tem em jogo em comum são os jogos de interesses pessoais são interesses pessoais são interesses partidários tem acusação e contra-acusação para todo lado julgamento do outro mas também julgamento de si da sua trajetória o que eu acho importante também que eu acho que eu não coloquei aqui no slide mas de falar de auto julgamento muitas pessoas lideranças que saíram do partido por não aguentarem a pressão de coligor com a gente que bateu na gente não vou não vou ficar aqui e aí depois de um tempo a pessoa fala pra mim é eu custei me restabelecer eu chorei muito e hoje quando eu olho pra trás eu penso que eu devia ter aguentado mais eu devia ter aguentado mais porque aquilo era minha vida eu criei o sindicato eu criei o partido aquele é o meu lugar e aí as outras pessoas que chegaram modificaram as coisas essa liderança não aguenta e sai e então tem uma dimensão do sacrifício de si e da resiliência eu devia ter aguentado mais eu não devia ter saído do meu espaço e deixado pra outras pessoas eu acho isso uma coisa muito interessante então tem uma uma hierarquização uma priorização de preceitos morais mais importantes que o outro em geral o que tem você prioriza ou o fim ou o meio você pensa o argumento é o seguinte ou você vai olhar pro fim qual é o fim? é chegar no poder e fazer projeto pros oprimidos fazer projeto social pros trabalhadores rurais e gerar uma justiça social pra você gerar essa justiça social você precisa estar no mundo político partidário então não importa se durante o caminho eu vou coligar com a minha antiga oposição eu vou coligar com galerinha que bateu meu amigo isso não importa muito porque é como o jogo da política funciona então o que eu preciso é isso uma liderança me disse eu achei muito interessante eu vou entrar pra aquela facção pra aquela coligação e antes deles me contaminarem eu vou jogar a luz naquele espaço então eu tinha uma esperança de você chegar e mostrar pra aquelas pessoas como é como é uma coisa muito cristã mesmo de jogar a luz e não deixar as pessoas te contaminarem dentro daquele ambiente que era sujo ou você foca nos meios você foca nos meios e diz não com esse pessoal eu não consigo me coligar não é ideologia aqui não tem jeito então eu vou sair da política ou eu vou mudar de facção então é é uma uma hierarquização desses princípios mostrando de novo que as pessoas reagem se comportam de formas diferentes diante de um mesmo código moral né e aí uma coisa muito interessante é que sempre tinha nesse jogo de acusação e contra acusação aí eu tenho meus princípios eu não podia fazer isso e aí quando você vai mais a fundo e separa essas falas eu tenho princípios você vai ver que as pessoas não estavam falando dos mesmos princípios enquanto uns estavam falando que olha eu tenho princípios eu não podia me coligar com aquele pessoal que fez isso com a gente o outro está dizendo assim é mas o partido como um todo ele foi ampliando e ele perdeu os princípios de base a gente já não reunia mais para não reunir a comunidade não reunia para fazer uma avaliação depois de candidatura o partido perdeu os princípios então ele continuou com os princípios então tem muito essa dimensão de você pensar quando as pessoas estão falando eu tenho princípios eles não estão falando dos mesmos princípios né e aí as minhas considerações que nunca vão ser finais são sempre considerações é que esses dilemas aparecem porque essas pessoas formadas num contexto de relações comunitaristas em que você coloca o coletivo acima do individual ele não funciona ele não consegue funcionar na relação no mundo político partidário exatamente porque no mundo político partidário tem seu pressuposto de que aqui a gente está para ganhar e aí faz-se o que for necessário dentro de limites para ganhar então essas pessoas precisaram se ressignificar e ressignificar alguns princípios né essa ressignificação dos princípios é geram dissidências porque as pessoas interpretam preceitos morais de formas distintas e se comportam de formas distintas perante a esses princípios e isso se dá né porque a prática da vida social ela é multidimensional então esses dilemas morais eles vão sempre acontecer aqui é um recorte que é interessante eu venho dessa dessa linhagem então uma coisa que eu acabei não dizendo é que essas pessoas com quem o meu orientador John conversou lá na década de 90 quando eles estavam na luta lá sindical muitas dessas lideranças são as mesmas que eu conversei agora em 2018 então são lideranças que meio que foram acompanhadas nesse processo e eles estão dizendo o que que o que que aconteceu depois que chegou no sindicato e aí a gente foi pra política e agora o que que tá acontecendo é meio que isso que a minha pesquisa traz de contribuição nessa linhagem né e é uma coisa que eu acho muito importante que é quando você é você acredita em determinadas coisas você tem uma conduta moral que você espera de si que as pessoas esperam de você e quando intercruzam essas dimensões da vida que é multidimensional e você ao invés de negar essas regras ou aceitar essas regras você consegue criar algo novo e eu acho que é basicamente isso que eu tinha pra trazer pra vocês obrigada gente Oi Lívia Oi foi ótima sua apresentação acho que tem muitas coisas pra gente debater você foi falando e eu fui pensando em várias coisas e acho que o que me vem mais à cabeça na verdade é toda aquela discussão que o Platão desenvolve sobre a toda a crítica da democracia feita pelos filósofos e aí eu tô falando dos filósofos gregos atenienses sobre a questão do porquê que a democracia é a melhor forma de governo quem disse isso e porquê que os filósofos gregos e aí eu tô falando Platão Sócrates vão se colocar contra a democracia e aí a gente hoje parece que se você é contra a democracia você é sei lá tá defendendo a ditadura ou alguma coisa assim só que na verdade a democracia é uma forma de governo como existem várias outras formas de governo então ser crítico à democracia é entender os problemas que é a democracia e aí uma das críticas que o Platão vai fazer à democracia é essa ideia de então quem decide é a maioria e você precisa ter o voto da maioria e aí essa questão da coligação uma pessoa que segue uma diretriz ética muitas vezes ela vai falar não vou me coligar com essa pessoa porque não tem a ver com o meu pensamento do que é o bom do que é o justo e aí toda uma discussão lá na filosofia grega sobre a questão da ética da justiça e aí essa ideia dessa ética deontológica que tem um fim em si mesma ou seja eu não posso me coligar com uma pessoa que não tem a ver com o que eu acredito com o objetivo final de alcançar então a eleição o poder e com isso conseguir então implementar as reformas que eu quero implementar uma pessoa que se segue pela linha da ética da justiça que é a ética deontológica que tem a ideia do fim em si mesmo isso não faz sentido isso não é uma coisa que a satisfaz e parece que você traz muito a questão de uma filosofia que eles pensam nessa ideia da base dessa coerência entre aquilo que você pensa e aquilo que você age então a democracia em si é um sistema que fica muito difícil isso acontecer se é pela votação da maioria você tem que entrar num sistema que não é do pensamento ético ético do sentido da justiça mas é um pensamento que visa muito mais a finalidade que seria uma ética consequencialista a ética da consequência final qual é o meu objetivo final? meu objetivo final é ganhar a eleição para enfim implementar as reformas que eu penso serem boas se você está nessa perspectiva da ética utilitária você não está na perspectiva da ética deontológica então é uma diferenciação e é uma coisa que não não tem como conciliar então justamente essa crise que muita gente tem da base de falar não vou me coligar com esse e com essa pessoa é justamente nessa perspectiva de dizer que olha eu não posso fazer uma coisa que eu acho ruim com a finalidade de alcançar uma coisa que eu acredito que seja boa então acho que o próprio problema é o problema do modo de governo que é o problema da democracia e aí o que os filósofos vão dizer é bom por que que sempre é a maioria que tem razão por que que a gente tem que sempre ter a voz da maioria e aí eles vão dizer bom se são as pessoas né a minoria da população que tem uma formação que tem né porque a formação é um privilégio né ter o capital cultural a gente já discutiu isso tantas vezes não é pra não é fácil para todos porque o mundo não é igual né se a gente estivesse num mundo muito mais igualitário seria muito mais fácil falar em democracia mas desde que a gente vive um mundo desigual é muito mais difícil você ter uma possibilidade de um de de pessoas né da maioria ter razão né da maioria votar bem da maioria a escolher o melhor e aí justamente você tem uma minoria de pessoas que tem acesso à educação uma minoria de pessoas que pensam o que é o bem para todos e conseguem refletir sobre isso só que justamente a minoria ela não não consegue chegar no poder se ela não se corromper de alguma maneira se ela não se coligar se ela não fizer alianças e aí tudo isso essa questão de conseguir a maioria né a maioria dos votos a maioria para conseguir se eleger e tal aí daí advém todos os problemas que são os problemas da corrupção do governo então o governo já se corrompe na própria estrutura da democracia por isso que os filósofos de grego sócrates e tal totalmente contra a ideia de democracia eles acham que a democracia não é a melhor forma de governo governar seria aquele que se dedica a justamente o conhecimento né aquele que se dedica a aprender a buscar o conhecimento a buscar o que é justo a tentar implementar leis justas entendendo que o mundo é injusto e aí o Estado ele vem como esse lugar para fazer então o exercício da justiça e aí você vê essas pessoas que se envolvem na vida política elas percebem isso né elas percebem que entre o que elas acreditam e o que elas podem fazer existe um um gap né existe uma distância enorme e aí outra coisa que eu queria falar também é sobre essa questão da vida revolucionária né que é muito isso que o Foucault também traz dialogando com a questão da vida parresiástica né da parresia do dizer verdadeiro então como é que essas pessoas que se envolvem na militância elas estão vivendo um ideal e por esse ideal muitas vezes é esse ideal que movem a vida dela né então acho que é legal trazer essa perspectiva da vida revolucionária né que o Foucault vai dizer que na verdade acabou muito essa vida revolucionária com o fim das experiências mais radicais né aí você vai pensar na ditadura militar pessoas que morreram em prol de um ideal então você tem essa ideia da parresia né do discurso verdadeiro que é aquele que você sustenta mesmo com o risco da perda da própria vida e aí tem essas questões aí que você pode falar tanto da questão da ética deontológica né que é a ética das virtudes com a ética utilitária você pode até usar Maquiavel para falar sobre isso né na verdade o que joga o jogo da política é muito mais o que o Maquiavel chamaria de ética né de ética no sentido da virtude da fortuna e e não uma um ideal talvez de uma vida uma vida revolucionária parresiástica que você morre em prol de um ideal porque esse seria muito mais difícil sustentar né porque você não consegue nem chegar no poder se você não não joga o jogo né existe um jogo que está para além do que as pessoas gostariam de ser mas aí se tem mais gente que quer comentar quer comentar o que eu falei Lívia posso posso comentar não sei se eu consigo acompanhar esse raciocínio não mas a gente tenta essa coisa da democracia ela é muito problemática para mim acho que para né como você falou porque é isso né é porque que porque que tem que ser a maioria e essa coisa de do que os filósofos acreditam que é sempre quem tem o conhecimento quem estudou para isso né e aí no Brasil num país como o nosso é uma coisa muito complicada isso né porque se você pensa que alguém que tenha tido o auxílio financeiro e uma forma de se conduzir para ser alguém que estuda e que né para você estudar direito você precisa saber língua você precisa de um conforto então você não pode trabalhar será que essa pessoa ela vai governar para as minorias as minorias que são maiorias né aí eu eu sempre esbarro nisso né porque às vezes a gente vê uma pessoa despreparada no governo e a gente fica assim muito nervosa só que tem tem muito essa dimensão também né da representatividade é será que uma pessoa que não viveu a dor o sofrimento né os preconceitos né como que elas saberiam governar para essas outras pessoas então eu eu realmente não é do que toca cultural que você está falando né um capital intelectual vamos dizer assim nesse sentido de que ele é mais possível para uma determinada camada de de cidadãos brasileiros e que é basicamente isso assim eu não eu tenho eu tenho essas dificuldades essa dificuldade é um dilema meu né que ao mesmo tempo que eu acho que a pessoa tem que estar preparada a esse ponto de compreender de compreender como que as coisas estão se dando eu acho também que essa questão de sentir viver algumas coisas é muito importante e essa questão de da representatividade no governo né posso só falar uma coisa pode claro pode sair né no jornal e está falando bastante nos noticiários a questão de você ter 100 milhões né de pessoas que estão sem saneamento básico né então somos 209 milhões desses 209 milhões quase a metade da população não tem saneamento básico e aí a gente exige que essa população saiba votar saiba escolher e assim 107 milhões de pessoas pediram auxílio emergencial são 107 milhões de pessoas que não tem carteira assinada que não tem 600 reais assim não tem a poupança não tem condições de viver minimamente dois meses o que seja de reserva então assim a população brasileira tem milhares de problemas que são muito urgentes né e muito importantes e aí justamente você tem pessoas que estão no poder há anos né da elite da sociedade que representam a elite agronegócio mercado financeiro empresários da educação empresários da saúde que gastam uma grana em em propaganda em marketing que estão ali nas comunidades de alguma maneira também sabe você tem milícias você tem enfim milhares de estruturas capilares que estão ali vendo aquela população como cabide eleitoral sabe como possibilidade de voto então é muito difícil para que essas pessoas mesmo votem em pessoas que são representantes da comunidade porque o representante da comunidade não tem como dar às vezes uma cesta básica mas chega um político tem possibilidade de distribuir cesta básica e é esse político que a pessoa vota então assim é um problema muito grande de desigualdade social que faz com que a pessoa escolha um candidato que beneficie minimamente a ela ou seja se você tem metade da população que não tem nem saneamento básico se eu tenho um político que chega e fala vou fazer o saneamento básico no seu bairro a pessoa vai votar nele então assim não tem como a pessoa votar numa liderança que é tão pobre quanto ela que não vai beneficiar em ela em nada e quando ela for mesmo eleita quando ela for para a para a câmara dos deputados ou o que seja ela vai ser uma minoria ali dentro e ela não vai conseguir aprovar nada então é uma estrutura de desigualdade que as próprias pessoas que estão nas comunidades mais baixas elas não votam nas pessoas iguais a ela porque justamente elas estão querendo pelo menos ganhar alguma coisa e essa barganha do voto é alguma coisa que elas podem ganhar é claro que muitas vezes eles votam e não tem esse retorno o que a gente mais vê acontecendo a pessoa vota num político e esse político não dá o retorno que ela acredita mas como essa estrutura é uma estrutura de democracia de democracia que é a democracia que é o direito de votar e aí tem um livro que é o livro Ódio da Democracia Ódio da Democracia do Rancière que ele justamente vai falar sobre isso ele vai falar olha a democracia é só o direito de votar mas as pessoas só votam e não participam as leis não são feitas para elas e você tem um sistema totalmente elitista que decide para si então a ideia da corrupção do governo que o Aristóteles fala é justamente quando o governo não governa para todos governa só para um pequeno grupo e é o nosso governo o nosso governo ele governa só para um pequeno grupo e constrói lei somente para esse pequeno grupo e a população está totalmente distanciada da política e a população só é consultada no período do processo eleitoral então assim eu vejo aí você trabalhando com lideranças lideranças que começam desde muitas vezes da juventude lideranças de base que aí começam jovens juventude de partido e tal militando só que a possibilidade que elas têm de ascensão social é mínima porque normalmente essas militâncias elas vão fazer cursos que não são cursos que promovem a ascensão social então elas não conseguem ascender ali dentro daquela sociedade não são vistas pela própria comunidade como alguém de referência porque normalmente essas pessoas elas improbrecem em vez de de enriquecer né assim elas não têm um sobressalto do econômico que faz com que as outras pessoas vejam ela como alguém a se admirar e a nossa sociedade é a sociedade do econômico se você se sobressai se sobressai por uma questão econômica se você não se sobressai é porque você fracassou então logo se você fracassou eu não vou votar em você porque você é fracassado então essa questão econômica está presente e é justamente o que faz com que essa pessoa não receba o voto e a pessoa que milita a vida dela inteira muitas vezes ela não consegue nem estudar se ela consegue fazer uma faculdade ela vai fazer mal uma faculdade porque a militância ela toma um tempo do caramba um tempo gigantesco então essas pessoas muitas vezes nem a própria comunidade faz com que ela seja eleita justamente porque a comunidade a vê muito pela questão da militância como vagabundo então ele já está na marginalidade por mais que ele lute por um ideal ele é visto externamente como marginal aí eu não sei como é que você analisou essa questão da própria população daquela região como é que ele vê essas pessoas e como é que essas pessoas conseguem ter o voto daquelas pessoas ou não e aí o que você viu em relação a isso então tem duas coisas na sua fala que me chamam a atenção porque são municípios bem pequenos muitos desses municípios pequenos são várias comunidades de zonas rurais que faz conforme o município como um todo e a questão da moralidade de uma moralidade assim no sentido mais simples da palavra de honrar o nome está muito presente então tem a antropologia da política ela é um pouco diferente por isso porque ela não está ela está saindo da ideia de uma política como todo mundo vê e ela quer entender como essas pessoas entendem a política e aí essa coisa de muitas vezes o cara dá uma cesta básica promete um saneamento básico ou principalmente ajuda quando um familiar está doente é uma obrigação moral que vai para o resto da vida então a pessoa independente do partido são relações pessoais mesmo então se você teve alguém que te ajudou em algum momento que você precisava ainda que a pessoa ainda não tivesse na política partidária você tem uma obrigação de vida com ela e isso é muito forte no interior então vai para e é isso que dá muitos problemas porque num momento em que a justificativa é moral e aí a gente olha e fala assim cara isso é clientelismo como é que a pessoa é super individualista ela está olhando só para ela e tá só que tem uma questão moral desse sentido de honra de palavra do interior que é muito forte e por isso que nesses municípios as coisas são é totalmente diferente de você pensar uma grande cidade quando você pensa política internacional é completamente diferente também e eu acho que tem muitos problemas que a coligação dos partidos no âmbito nacional é diferente das coligações em nível municipal né então muitas vezes essas coisas se perdem no caminho né não sei se você conseguiu entender o que eu estou falando mas é sobre a questão econômica também que é é um pouco diferente porque essas pessoas muitas delas continuaram sem estudar agora tem algumas que conseguiram exatamente por ter esse acesso ao sindicato por ter porque já quando você começa a participar dos sindicatos tem a formação sindical e a formação sindical você vai estudar política vai estudar o que é comunismo o que é capitalismo quais são os direitos dos trabalhadores então tem uma formação aí que vai ampliando essas direções eu acho que houveram ascensões econômicas não uma coisa grandiosa mas por exemplo tem uma liderança que é muito cara para mim porque é uma mulher uma mulher que estudou lutou muito para conseguir se formar em direito militante também então ela conseguiu se formar em direito ela teve muitos problemas com essa coisa de coliga não coliga coligo não vou aceitar então ela acabou saindo do partido e hoje ela divoga para esses sindicatos para essa rede de sindicatos ela trabalha com a assessoria jurídica para esses sindicatos então assim ela é uma referência uma referência de pessoa que conseguiu militar conseguiu estudar e hoje ela trabalha ela tem o dinheiro dela e ela auxilia aqueles que ela que ela trabalhava no início então assim não é geral não é geral é claro que inclusive por ser uma coisa cristã judaico cristã essa coisa do dinheiro é uma coisa bem problemática entre essas pessoas algumas delas acusam ah é aquele companheiro que viajou comigo a gente dormiu dormiu na rodoviária passou fome e frio na estrada para ajudar a formar comunidade formar sindicato hoje ele está eleito a sei lá três mandatos e não quer formar novas lideranças então tem tem essa dimensão de você pegou o poder e esqueceu do mundo existem lideranças que ainda estão tão ativas hoje em dia é então tem essa coisa também de não eu vou trabalhar com educação popular porque eu não vou me corromper nessa ideia né de que ali você vai ter que jogar o jogo então e eu não uso nenhum dinheiro que eu recebo eu uso para o meu próprio bem eu uso para a fomentação de outros movimentos movimento negro movimento das mulheres né de colocar a juventude para formar novas lideranças então assim mais que um prestígio econômico tem um prestígio social né porque a gente está falando de interior interior de minas eu sou mineira eu sou do interior então interior de minas é uma coisa muito diferente mesmo tem o prestígio social da honra da pessoa ela vai além do econômico ela coincide não posso dizer que ela vai além tô pensando nisso agora sabe mas e também não posso generalizar que foi tudo assim não mas o que eu posso dizer é que a honra do nome da pessoa a coerência da vida dela ser uma pessoa tradicional é muito importante então assim é ser bem sucedido economicamente faz parte mas esse prestígio social ele 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 é muito importante também Lívia Oi boa tarde gente boa noite né olha fiquei muito feliz ouvindo aí você falando né depois a Priscila comentando eu quero só fazer um comentário e fazer uma pergunta eu fiz algumas perguntas mas deixei segundo plano é primeiro é sobre essa questão que você estava colocando da honra né me lembra muito assim o e a gente sempre parte do referencial do Foucault né quando algumas pessoas ficam ouvindo a questão do governo soberano poder soberano poder disciplinar biopolítica né e aí fica aquela algumas pessoas ainda né ou ainda ou não sei também por uma falta de de conhecimento do que o Foucault fala né pelo menos é o que eu acho é de achar que tem uma coisa uma coisa vai acontecendo ainda é posterior a outra e consequentemente a outra ainda fica é fica anulada ou ela não existe mais né e aí eu lembro a Hannah Arendt eu acho que a Hannah Arendt faz tempo que eu ouvi mas quando ela fala justamente acho que a Hannah Arendt quando ela fala sobre essa questão de princípios que fazem a gente aceitar ser governado né e aí acho que ela toca na questão justamente em um momento são os valores outro momento é a honra outro momento é isso e aquilo e aí o que é que eu fico pensando nessas duas coisas é que dentro de uma de uma determinada forma de viver em coletividade é possível que haja uma diversidade de formas de técnicas e de artes de governar na verdade arte de governar uma determinada sociedade ou comunidade não sei ela pode por essa perspectiva que eu fico observando do Foucault ter várias técnicas tecnologias que podem naquele momento estar agindo então se a gente pode agir como princípio em algum momento a racionalidade no sentido sei lá kantiano todo mundo é capaz de pensar então todos podemos chegar a um princípio ético quem sabe também como você está colocando na verdade eu acho que a gente deve tirar essa visão tão antropológica e colocar também que pode haver uma diversidade de outros modos de agir outras técnicas de governar os outros e governar a si mesmo e aí a honra como você está colocando aí pode ser essa pode ser uma leitura que pode quem sabe ajudar a entender essa questão mas o que eu queria perguntar para vocês era um comentário era justamente o seguinte hoje a gente tem uma questão muito interessante na verdade é uma pergunta que todos nós nos fazemos é a questão das possibilidades políticas como a gente pode a partir das experiências dos estudos das análises que a gente faz pensar uma proposta política ou práticas políticas e aí a gente sabe como os governos de esquerda até a própria lógica de esquerda que eu acho que também se ramifica e chega aos quinhões mais distantes da capital como no caso de uma cidade do interior e eu fico pensando como também a lógica da dialética daquela questão da evolução da história de que a gente vai evoluir e chegar num determinado ponto da sociedade que ou que a gente faz a revolução ou já a gente vai estar dentro de um processo de evolução e aí pra mim essa lógica ela está um pouco defasada e aí eu pergunto pra ti o que é que você achou dessa tua experiência você acha que dá pra tirar daí uma prática política ou pensar algo de uma prática política que possa ser potente para nós nessa vivência política você colocou aí a questão religiosa sindical essas experiências a questão do tempo das pessoas mais novas e mais velhas se você acha que daí a gente pode tirar alguma experiência o que é que a gente poderia tirar na verdade de experiência pra gente pensar a nossa prática política no nosso dia a dia seja numa zona rural ou também seja numa zona urbana é isso Alex eu queria só te perguntar quando você está falando de prática política você está falando de política partidária de eleição ou está política enquanto qualquer uma porque na verdade pensando a partir de uma perspectiva fucultiana eu não penso que haja uma teoria do Estado e nenhum modelo ideal de como dizer de política que seja para todos que seja universal então isso que eu estou colocando ela pode se estender tanto para a nossa vida mesmo por exemplo quando você coloca lá a questão até você falou Priscila você está falando do capital do capital cultural e tudo o que eu acho que você estava colocando era justamente a questão de uma ética o que você estava colocando a gente acho que uma possibilidade é de nós sermos éticos e tanto aquele que tem conhecimento conhecimento científico cultural ou não ele quando eu acho que muitas coisas você estava colocando você estava se referindo à questão de uma ética eu acho também que a Priscila ela tocou nessa questão e aí era justamente nesse sentido esse governo essa prática política tanto no plano individual coletivo micro sindical seja religioso também ou quem sabe político se há daí possibilidades para a gente pensar essas nossas práticas o que eu falei sobre a questão da ética é sobre essa ética por exemplo deontológica ética deontológica é aquela que tem um fim em si mesmo então por exemplo eu não vou me coligar com determinadas pessoas porque essas pessoas ferem o que eu considero o bom o justo então eu não vou pensar que eu preciso para ganhar uma eleição fazer coligações e o problema da coligação é o problema de que você precisa ter a maioria dos votos para conseguir ser eleito e aí o que eu estou dizendo é que os filósofos atenienses falando de Sócrates Platão eles justamente estão fazendo a crítica à democracia por essa questão dizer de que o governo não tem que ser decidido por votação na maioria então se você está governando navegando e você é o comandante do navio você não vai fazer uma votação para saber se você vai para a direita ou para a esquerda ou como você vai fazer o rumo do seu navio então você não vai fazer uma votação você vai confiar naquele que é melhor naquele que tem o conhecimento para fazer o governo e aí que tipo de conhecimento você tem que ter para governar aí sim você tem todo um debate sobre a questão do conhecimento para governar como por exemplo saber o que é justo criação das leis justas como é que você cria as leis mas aí você tem uma pessoa duas, três no máximo um conjunto de pessoas que estão ali por uma questão de conhecimento e não por uma questão de votação da maioria e aí como você concilia um governo que é um governo democrático que se elege por votação na maioria com um governo ético ou seja com um governo que tem a finalidade de pensar o bem e o justo que são coisas que não não tem como conciliar porque o governo democrático para você estar no governo e para você alcançar o poder você já vai ter que se corromper de alguma maneira porque você vai ter que fazer coligação porque você não tem como ganhar que é aquela questão muito do do PSOL que foi uma racha do PT então ou o PSOL faz coligação e entra ou o PSOL nunca vai entrar que é o que acontecia com o PSOL o PSOL nunca ganhava eleição nenhuma porque ele não fazia coligação com ninguém e aí o PSOL começou a ter que fazer coligações e hoje em dia você tem um discurso do preço muito mais de conciliação muito mais de olha nós somos democráticos nós acreditamos em determinados valores vamos nos unir para ganhar a eleição e depois a gente discute o que projeto de governo a gente quer então me parece que é muito mais pragmático a posição hoje do PSOL do que foi há um tempo atrás quando ele não fazia coligação então você tem esses problemas que é o problema do governo democrático que é esse problema do tentar ter a maioria que é um problema você governar tendo em vista sempre que você tem que convencer a maioria e aí como é que você governa hoje com ataques de fake news com disparo em massa de mensagens com pessoas que acreditam em determinadas coisas e são elas as que votam e assim eu estou falando do lugar que é do Rio de Janeiro que elegeu Crivella a gente nunca elege nenhum presidente presidente muito menos a gente nunca elege nenhum governador nem prefeito de uma vertente um pouco mais de esquerda o Freixo já tentou se eleger várias vezes e nunca entrou assim você tem várias pessoas da esquerda que não entraram nem para a prefeitura nem para o governo do Rio de Janeiro a gente teve a Benedita mas a única que não foi presa aí né ah sim atrás né faz tempo já mas é um problema né é um problema a maioria aí você pensa a população mais pobre a população mais pobre normalmente não compra as pautas da esquerda porque a pauta da esquerda está trazendo as questões identitárias das minorias né que é as lutas LGBTs as lutas das mulheres gays etc que a camada mais pobre da população por ser conservadora por ser religiosa não se vê representada e justamente vai votar nas pautas de direita por uma questão muitas vezes moral mas que junto com uma pauta moral vem uma pauta econômica neoliberal então você tem esses problemas que assim o tempo inteiro a gente perde né eu tenho um amigo meu que ele está querendo se envolver no mundo político eu falei pra ele assim olha vai ter o PDT vai ter o PDT porque o PDT ainda talvez tu consiga se eleger porque não tem como tu ir pro PSOL e aí você é que vai se eleger agora sou eu né alguém quer falar mais alguma coisa gente eu queria só acrescentar o que a Piscela estava falando ainda tem o desafio pra você se manter no poder né porque você também tem que fazer coligação pra se manter né a gente vê o centrão né que é um é um desafio enorme né na nossa política né essa coisa do tomar lá da cá né da gente você tem um projeto político você consegue se eleger e você ainda pra tocar o projeto político você ainda tem que ceder cargos né você tem que fazer todo um jogo né de interesses aí dentro da própria instituição política né a gente tá a gente já tá entrando um pouco pro campo da instituição né a gente tá falando dos diversos desafios obstáculos né pra gente tocar um projeto político dentro do país né esse é um projeto que já tá desde lá da base da militância né das relações comunitárias né que tem interferência do Estado tem interferência dos grupos locais né do poder local até mesmo ao momento que você né quer chegar né ao poder quer chegar mesmo às instituições nesse sentido né nesse sentido amplo né do termo poder né ou melhor mais específico no sentido de você pensar a questão da instituição e você poder né tocar justamente essas reformas né reformas no sentido né de você beneficiar justamente essa população que mais precisa né tem uma entrevista que eu fiz com o Rubem Maciel não sei se você viu lá no canal e ele tem algumas referências de livros ele estuda o pensamento da esquerda pós 89 e justamente ele vai falando sobre como a esquerda abriu mão de um projeto que é um projeto mais de uma revolução de uma sociedade mais justa de mudar realmente a estrutura da sociedade como a esquerda sofreu várias perdas ela acaba vindo na mão desse projeto né não existe mais um projeto de um país igualitário né aquela ideia do comunismo uma sociedade comum igual e como a esquerda começou então a caminhar para ganhos menores né pequenos ganhos e aí se aproximando justamente das causas minoritárias né e aí é interessante que dialoga com com o seu trabalho mas trazendo a perspectiva dos intelectuais né como é que os intelectuais estão reelaborando o discurso da esquerda e como é que a base né que seria justamente a base no sentido da maioria da população já que você precisa da maioria para ganhar o voto como é que a esquerda não consegue chegar nessa maioria justamente porque como ela adota o discurso né da como ela vamos dizer ela levanta a bandeira das causas minoritárias é justamente a maioria da população que não se identifica com essas causas minoritárias e aí faz com que as pessoas não votem nas pautas da esquerda então você tem esse problema da esquerda de hoje em dia está tentando ressignificar o seu lugar de tentar ver que tipo de pautas vai levantar como é que ela vai chegar nessas pessoas que são justamente a maioria da população mais conservadora de ideal muito religioso e aí a religião não é o cristão é o evangélico então como é que você chega nessas pessoas e ao mesmo tempo concilia isso com as pautas das minorias sociais então esse é um dos problemas porque você precisa da maioria para poder se eleger e parece que o discurso que a gente tem muito mais da inclusão não é o discurso da maior parte da população que não é esse discurso inclusivo mas é um discurso mais conservador e como você tem a eleição por exemplo do Bolsonaro por um lado muito conservador da população que estava ele engolindo algumas reformas que foram feitas do governo do PT de reformas até de reformas sociais como esses reformas sociais elas foram muito mal vistas por determinados setores da sociedade que são conservadores juntando tudo isso que você está falando é uma coisa bem interessante porque realmente é uma mudança houve uma mudança e como eu estava tratando também de uma liderança específica de um movimento recortado em municípios pequenos essa questão da honra que o Alex estava falando que sim eu acho que é uma forma uma forma não sei se deixar ser governada estou elaborando isso ainda mas sim a honra é uma questão de que você ser honrado e você ter uma trajetória religiosa muitas vezes ela te gera também um capital político então ela te leva a ter votos se você se mantém nessa linhagem porque você é uma pessoa honrada nesse ambiente só que aí essa questão das minorias pensando a esquerda como um todo já pode ser um problema não estou falando que é porque não entrei nessas questões com essas pessoas agora uma coisa que eu não trouxe para cá porque não dava tempo é que eu trabalho com três gerações dessas lideranças geração não é tanto no sentido de idade mas do momento em que ela entrou para essa trajetória então a primeira geração que funda funda tudo ela apanhou muito ela é uma geração mais velha mais mais tradicional muito tradicional então a segunda geração ela já cresceu nessas comunidades então ela já foi socializado num processo de solidariedade de comunidade e a terceira geração também que são pessoas mais novas são políticos que estão emergindo agora na verdade não são políticos são lideranças sindicais que estão emergindo com pautas de mulheres as mulheres não tem que só ficar trabalhando para gerar renda a mulher tem que se envolver na política então tem tem pensando estou pensando no seguinte assim no início era todo mundo contra os opressores a partir de um certo momento começou a se perguntar onde é que está o espaço do jovem aqui então essa coisa capilarizada né então a gente tem os movimentos para os jovens onde o jovem tem fala então cadê a mulher na liderança cadê a mulher na liderança sindical então cadê vai lá e vamos arrumar isso sabe porque que a questão da negritude não está sendo problematizada ainda como é que é isso esse monte de branco é no poder aí ainda mas a questão LGBT é uma coisa que realmente eu não cheguei não vi entre as minhas lideranças sei que na pastoral da juventude sim tem mas não é uma coisa que eu tenho como dizer dessa rede que eu trabalhei e é uma questão que esbarra mesmo né porque quando o meu quando o Fabrício Oliveira ele estava estudando em 2000 e quando ele defendeu em 2012 muitos desses municípios apareciam nos jornais como os grotões do Lula que foi onde ninguém imaginava que ia votar no Lula e votou porque eram esses petistas de igreja né emergindo mas era outra época era outra época e aí pensando numa esquerda a nível nacional que compra essa questão das minorias vamos dizer assim polêmicas isso esbarra isso esbarra claro e eu não sei não tenho não tenho respostas eu estou só refletindo com vocês mesmo e eu acho que tem uma tendência também de por exemplo nesse momento né estamos 70% unidos contra alguém e aí tem uma tendência a unificação a trabalhar junto vamos vamos fazer algo para resolver esse problema a partir do momento que a gente resolve o problema vai sempre tendo grupos que vão se fragmentando com agendas diferentes com pautas diferentes demandas diferentes e isso vai sempre fragmentando a impressão que eu tenho é que a fragmentação ela vai atrapalhando sempre porque se você tem um mundo polarizado você se une para despolarizar e a partir do momento que né vamos dizer chegamos no poder as coisas começam a se fragmentar em mini identidades vamos dizer assim mini coletivos que são importantes eu acho que a coisa do coletivo e da micropolítica no sentido de prática cotidiana de formação de pessoas ali no cotidiano mesmo ele é mais importante até que a política institucional porque ela tem um caráter educativo assim de formação de sujeito então falando sobre o que o Alex estava falando eu acredito muito nessa no que a gente pode chamar de coletivos com pautas diferenciadas mas tem também essa dimensão da fragmentação né de que aí você fragmenta você colocando num nível de que seria necessário porque nós somos uma democracia existem partidos com pautas então a gente tem milhares de partidos cada um com uma pautazinha e a gente não consegue se unir para fazer o que todo mundo nesses pequenos partidos querem né não sei mais ou menos isso isso me faz lembrar assim na verdade eu acho que a política antiga ela é fundamental para a expansão política porque eles já estão ali debatendo várias coisas que são atemporais né e aí ele no livro da república vai ter justamente esse debate né sobre o governo e aí ele vai dizer bom se o quem sabe né quem estudou é aquele que melhor governa em compensação ele ele vai ele vai estruturar o que que é o bom o que que é o melhor a partir de determinados critérios lógicos racionais e aí você vai conseguir estruturar o que que você quer a longo prazo né porque a ideia é sempre você estruturar as leis para elas serem adotadas hoje pensando que a longo prazo ele vai conseguir uma sociedade mais igualitária né sempre a ideia então da justiça o que que é a justiça é você promover justiça no mundo já que o mundo não é justo o Estado ele é a instituição que promove justiça e aí a longo prazo você vai ter então essa justiça no mundo é claro que sempre vai ter desigualdade mas é tentar diminuir essas desigualdades a longo prazo mas como esse projeto de justiça muitas vezes ele é a longo prazo muitas vezes as pessoas começam a ficar descontentes né no curto prazo e aí como você faz com que um governo que seria o governo né do filósofo né o governo daquele que tem uma é um estudo né uma dedicação a estudar a refletir como esse governo não vira autoritário porque esse é o problema também né se você não tá numa linha da democracia que é justamente o que você falou existem várias vozes várias posições várias fragmentações e você acaba não tendo um um projeto de Estado você tem projetos de governo e aí cada quatro anos você tem um projeto e no final a gente não tem nenhum projeto de fato de Estado a longo prazo você tem essas polaridades né essas tensões e disputas mas ao mesmo tempo qual é o grande problema do governo de um só né o governo de uma pessoa ou de um líder intelectual ou o que seja é justamente esse governo que pode vir a se tornar um governo autoritário porque como as pessoas querem soluções a curto prazo a curto prazo dificilmente vai ter uma solução que agrade a todos você sempre vai estar tentando conciliar interesses né e os interesses sempre são da maioria da população que tem poucos recursos e da minoria que tem muitos recursos então quando você faz uma lei que beneficia um grupo o outro grupo vai se sentir lesado e vai se sentir pressionando né pra que as leis beneficiem a eles então assim o campo do governo é sempre um campo das tensões nunca vai ser um campo da solução sempre vai ter algum grupo que vai se sentir prejudicado e essa ideia então de que a política é sempre você adotar uma determinada perspectiva comprando os problemas daquela perspectiva assim sempre vai ter um problema e a questão é escolher qual problema que você vai comprar então sempre você vai junto com a com o lado positivo de um projeto político você tá comprando todos os lados negativos desse projeto político mas o que a gente não tem enquanto democracia é um projeto de estado a gente tem projeto de governo cada quatro anos a gente tem um governo que entra é claro que tem algumas coisas no início do ano que tem que se manter mas não tem um projeto grande de desenvolvimento que preze uma coisa a longo prazo então assim a gente não tem um projeto de continuidade esse é um dos problemas né dessa democracia que são muitos muitos conflitos até mesmo que eu já falou né a pessoa entra mas não necessariamente ela vai ter a aprovação das suas leis ela vai ter que ter a maioria no congresso então é sempre a questão da maioria maioria e isso é muito difícil de governar mas em conversação se a gente tá com um líder ruim né no momento em que o presidente não é o melhor que decide o melhor possível você ter esse esse entrave da democracia é até bom por um lado né então esse é esse é o problema né se você tem uma coisa muito centralizada na mão de uma pessoa e essa pessoa se corrompe essa pessoa não pensa no que é o bem pra todos você tem então um governo que é o pior de todos né que é a questão do tirano né democracia trabalha a filosofia trabalha muito essa figura do tirano né então como é que você tem um governo que é tirânico então é problema pra caramba o campo da política e no fundo no final das contas o que que a filosofia vai pensar bom o problema são as pessoas né então se as pessoas elas agem mal você vai ter um mau governo então a gente no Brasil tem um mau governo porque a gente tem pessoas que não são tão boas assim então o problema da política é o problema da ética por isso que ética e política elas estão sempre relacionadas por isso que o Foucault no final da vida vai pensar o cuidado de si porque são as pessoas que vão governar e por isso você tem que pensar as pessoas então eu vejo muito é às vezes assim na internet né esses filósofos que estão aí em todos os lugares eu gosto muito do Clóvis não sei se você conhece o Clóvis de Barros Filho e aí tem uma hora que ele é professor de ética ética e política e aí tem uma hora que ele fala assim cara o problema são as pessoas a gente gosta da educação são as pessoas porque é isso é o problema da política é o problema da ética não tem como ter um bom governo quando você tem pessoas que não pensam o todo que não pensam as pessoas mas aí também você não tem como você ter pessoas éticas se você tem pessoas que vivem numa miserabilidade né pessoas que estão tentando sobreviver então elas não tem nem como refletir e pensar o que é o bem do outro elas não estão conseguindo nem viver então é um problema gigantesco que passa por uma questão estrutural né uma questão de você dar o base o mínimo para a pessoa sobreviver e a partir disso você começa a falar sobre outras coisas porque não adianta a gente debater política no Brasil em que cem milhões de pessoas não tem nem saneamento básico então é é para uma elite isso aqui é muito elitista né não adianta a gente falar sobre perda de direitos trabalhistas em que a maioria da população nem carteira assinada tem então é já é uma exclusão gigantesca você ser excluído dos direitos trabalhistas você já é privilegiado ou seja até para você ser excluído de uma coisa você já tem que ter acesso àquela coisa então no Brasil a exclusão ela gera essa esse governo que não é para ninguém né é simplesmente um governo para uma elite e aí é isso que acontece que a gente fica aí tentando entender porque que alguns alguns políticos eles entram mas na verdade é porque a política para um grande grupo de população é um é um estado totalmente ausente né é um estado que não faz o menor sentido é nem sentido a gente falar sobre perda de direitos trabalhistas perda de direitos de não sei o que quando a maior parte da população já não tem mesmo esses direitos entende sim é uma coisa que eu estava ai alguém quer falar a gente pode falar não eu tinha só habilitado aqui mas eu posso esperar pode falar não então é só uma coisa que é é muito cara a antropologia né e que quando você estava falando que o problema são as pessoas eu concordo que o problema são as pessoas e aí a gente pensa no Brasil que é um país continental com milhares de estados e culturas diferentes formas de ser diferentes né então a gente graças a Deus a gente ainda tem comunidades indígenas já tem comunidades colombolas a gente tem o que são chamados de minorias né e aí como é que uma pessoa isso é uma questão filosófica vocês sabem melhor mas assim eu estou aqui para trazer a o diferente né como é que você pensa num bem para todos né o que é o ético e o bem para todos porque eu realmente não consigo ver em alguns momentos é alguém em algum momento algum projeto alguém está tentando de todas as formas fazer o que é melhor assim e aí chega uma pessoa que não né que é e fala assim mas vocês não pensaram nisso e não pensou mesmo porque assim né não faz parte da nossa vivência tipo eu mulher não faz parte da minha vivência pensar é tá entendendo mais ou menos é só isso assim eu concordo concordo que o problema são as pessoas e eu concordo que no Brasil isso dificulta ainda mais porque a gente tem essa essa esse conservadorismo a gente quer ser liberal economicamente a gente quer liberar tudo mas a nossa a nossa cultura é literalmente conservadora ela não aceita a diferença então como é que a gente pensa em uma economia liberal sendo que você individualmente tem que ser governado você a sua conduta ela é governada você tem que você é conservador culturalmente pensando mas economicamente você quer ser liberal isso pra mim é o caos pra mim é o caos mas é só isso fala aí Jean ô Olivia vamos lá eu tinha enchido o comentário os comentários aí né cheio de perguntas eu tô revendo tudo né porque sua apresentação me trouxe uma série de reflexões maravilhosas por falar nisso especificamente sobre a relação entre religião e política no Brasil né eu vou tentar falar um pouquinho sobre isso e utilizando até os conceitos né fucotianos que por exemplo tem o conceito de poder pastoral que o Foucault vai utilizar né que seria de um governo das almas né que é presente no início do cristianismo né que de alguma forma vai estar também como uma base né pro surgimento do governo político no sentido do Estado mesmo né mas é um modo como determinadas comunidades religiosas que surgem nesse início né do que a gente chamaria de cristianismo primitivo né estabeleceram uma forma de conduzir a conduta das pessoas né dos membros daquela comunidade né o Foucault vai pensar isso principalmente também pelo exemplo da questão da confissão né como uma forma também de conduzir conduta né quando o padre o fiel de alguma forma né fala dos seus pecados fala dos seus segredos né toda uma relação né que você vai se estabelecer com outro né que vai de alguma forma né amarrar essa comunidade e eu tava pensando né em exemplo específico do que você tava falando né com a questão do PT né eu penso lá dos primórdios do PT né a presença da teologia da libertação né a influência muito grande da teologia da libertação eu acredito que a teologia da libertação tenha sido muito importante até mesmo pra difusão do próprio PT enquanto partido né me corrija se eu estiver errado mas você tá confirmando aí eu tô me sentindo mais seguro eu conheço pouco da história do PT né mas assim aí voltando ao Foucault né o Foucault vai falar que tem uma questão que é da SESI né também né que aí vou partir pra questão mais da ética né de uma SESI e essa SESI que tá presente lá nos cristãos mas também lá na antiguidade a princesa ela já falou bastante sobre isso a questão do Platão ela domina melhor do que eu inclusive sobre isso mas passando pra uma questão mais recente mais atual até a questão dos revolucionários né da militância revolucionária dos partidos de esquerda dos militantes dos partidos de esquerda Foucault entende que esses membros né desses militantes né de esquerda eles de alguma forma praticam uma certa SESI o que que seria isso eles elaboram um trabalho sobre o ético sobre si mesmo né como uma forma de se preparar pras lutas né contínuas as lutas políticas que visam né sobre a verdade que eles estão atrelados né uma ideia de uma verdadeira vida né de uma vida comunitária de uma vida em que você divide né os bens né que você compartilha com o outro você visa o próximo né tem a questão também que talvez até mesmo a própria ideia né de militância política revolucionária de esquerda né a gente pode até talvez pensar a maneira como ela está ainda de certa forma atrelada a uma ideia religiosa né uma ideia até cristã digamos né mas num tempo já digamos laico né de uma certa um processo de laicização mas aí meu ponto voltando ao Brasil né eu vejo a questão da religião com a política muito atrelada mas me chamou muita atenção uma questão específica que é uma palavra que é o messianismo né o messianismo né ele é muito presente na política brasileira principalmente nos movimentos populares a meu ver né eu pensei em dois exemplos específicos né um é do Euclides da Cunha nos sertões que ele vai falar né do Canudos né do Antônio Conselheiro até mesmo o próprio Antônio Conselheiro é uma referência muito grande pro Lula e eu diria até que o Lula é uma certa expressão né desse messianismo ainda essa tradição messiânica na política brasileira se a gente for pensar né mas aí vamos voltar aqui pro Euclides da Cunha o tem essa questão né de você mostrar como a própria união dessa comunidade né de Canudos né contra digamos uma forma de contra a conduta de uma forma de você lutar contra a forma que o Estado que os poderes locais né querem governar as pessoas a maneira como elas não aceitam esse tipo de governo e elas estabelecem uma própria comunidade né pra manter uma relação que elas aceitam né como correta como que está mais próximo dos valores né do que elas acreditam da forma de vida que elas gostariam de estabelecer consigo mesmo com as outras pessoas e aí esses movimentos são sempre sufocados violentamente no Brasil a gente tem que sempre levantar esse ponto também todos os movimentos populares a gente tem que pensar nisso a gente fala a esquerda não estabelece mas cara a gente vive também né num país em que todos os grandes movimentos né digamos revolucionários de revoltas populares ou de movimentos contra o Estado brasileiro contra a centralização do poder no Estado brasileiro sempre foram violentamente sufocados né a gente tem que também sempre levantar esse ponto e eu acho também que essa coisa do messianismo tá muito presente por exemplo nos filmes do Glauber Glauber Roche né o Deus e o Diabo na Terra do Sol né a maneira como essa questão do messianismo né ele de alguma forma apresenta né a religião né justamente é não a religião do status quo né da igreja mesmo né porque até mesmo a teologia da libertação ela parece tá meio marginal a igreja né tanto que pô sei lá eu penso no Leonardo Boff né que é um cara que é muito importante né tanto da teologia da libertação do PT e o cara foi descomungado né um cara que não foi aceito nem mesmo pela igreja direitão em relação ao contexto político né então é isso juntei uma porção de coisa aí eu falei do Lula né eu pensei também até numa certa forma de governamentalidade lulista eu falei né eu falei nisso né porque aí tem aquela questão do Lula né e a figura do paternalista no Brasil é muito forte né não só no Brasil acredito que na América Latina né tanto que os grandes movimentos porque antes do Lula mesmo aqui no Brasil teve o Getúlio Vargas né que foi aquela coisa do pai dos pobres né tem toda essa expressão do paternalismo também na política brasileira e essa figura do pai né a gente tem que ver isso dentro da própria ideia do poder pastoral né o padre né é o pai né é a figura paterna né e aí é isso é mais uma divagação eu queria ouvir um pouquinho de você se você acha o que você acha disso tudo o que você tira disso que eu falei tem coisas que você concorda coisas que você gostaria de explorar mais tô refletindo junto aqui essa coisa do poder pastoral eu acho que faz muito sentido mas quando eu defendi eu ainda não tinha lido sobre aí eu comecei a estudar Foucault de verdade assim faz pouco tempo né eu conhecia essa coisa da moral que tá lá no iniciozinho dos prazeres né e aí eu achei que valia a pena pensar desse jeito né e fui mas assim essa coisa do poder pastoral eu acho que faz muito sentido eu comecei a ler agora e eu acho que que rende bastante e já que você falou que acha que é que é então é né gente mas a coisa da teologia da libertação ela é como você tava dizendo ela é marginal a igreja católica né e é uma coisa que me parece bem latina mesmo né que é uma coisa de como foi recebido aqui porque teve o concílio Vaticano II né então tá vamos abrir as portas pro leigo vamos fazer uma coisa mais ecumênica mas aí quando chega aqui na América Latina a gente tem problemas específicos né essa coisa de Jesus ama todos mas ama mais os pobres né então na América Latina né o que mais tinha era a gente explorado né a gente foi foi colônia e aí tem essa dimensão muito e claro a teologia da libertação ela ela influenciou muitos desses movimentos inclusive o movimento da Boa Nova né o movimento da Boa Nova no início bem no início ele tava formando comunidade de liderança religiosa então assim a coisa da política ainda era vista muito como suja um lugar onde você não se enquadra né a gente não passa daqui e a partir de um certo momento com ligação com determinadas pessoas uma chave da teologia da libertação foi o Carlos Master foi muito importante pra trazer uma ideia de que não é sujo assim a gente precisa entrar ali o próprio Raul Messias que foi deputado estadual que tava no mapinha lá no início ele é um filósofo da formada da UFMG ele trabalhava com a questão de cooperativa então ele entra começa a se aproximar do movimento mostrando a importância de trabalhar em coletividade e tal e acabou dando um curso vários cursos sobre o evangelho do agricultor então não é uma coisa dada mas a teologia da libertação ela vai se aproximando e aí meados da década de 80 que o movimento começa a se aproximar com essa coisa de vamos juntar fazer compra coletiva venda coletiva e aí vão se organizando em sindicatos então tem tem todo um processo que passa pela teologia da libertação né e é um dos muitos muitos movimentos que tiveram por aqui né foi bem e que é marginal se você pensar porque quando a gente fala é uma coisa que pra mim é muito interessante assim porque quando eu pensava em religião e política eu já falava meu Deus não quero nem ver porque eu pensava numa bancada evangélica homogênea e na verdade assim não é né quando a própria o próprio os evangélicos tem milhares de denominações né milhares não mas ou muitas denominações então tem muita diferença de briga de partido existe uma briga entre as comunidades eclesiais de base e a renovação carismática na igreja católica briga sim né tanto que eu já tenho pesquisas em municípios mineiros que mostram que a renovação carismática ela faz parte do PSDB então se alia à direita e não à esquerda e são todos cristãos então é uma coisa muito complexa mesmo é é aquela busca né estamos perdendo os fiéis então a gente precisa né tornar a igreja mais digamos acessível e ao mesmo tempo menos tradicional né do ponto de vista né porque eu penso na tradição mineira né é um estado extremamente católico pela história né da próprio estado eu penso bem em Minas já fui nas igrejas igrejas históricas né lindíssimas mas é onde digamos as comunidades se formaram em torno delas né sim e aí você falando disso eu me lembrei de uma coisa que é importante na minha dissertação mas aqui não dava para trazer que é essa coisa de perder os fiéis né agora a gente está falando do carismático mas antes do Mobom existia um outro movimento que era o movimento dos apostólicos pioneiros do evangelho o MAP que era isso foi antes do concílio que era um movimento de ensinar as pessoas da população rural a lerem a Bíblia porque os evangélicos estavam ganhando os protestantes estavam ganhando os fiéis daquelas regiões dizendo olha só a minha religião está aqui na Bíblia eu te mostro o que você está falando aí está onde então teve todo um movimento de ensinar os leigos eu não gosto da palavra leigos mas de ensinar esses fiéis a mostrarem para as outras pessoas com a Bíblia na mão então um e esse MAP ele acabou se desenvolvendo no Mobom após várias várias questões de principalmente a partir do do Conselho Vaticano II de uma coisa mais ecumênica então não vamos brigar entre si mas essa tônica da Bíblia na mão ainda é muito forte então é uma coisa que inicialmente vem para angariar mais mais fiéis né e realmente aconteceu e a mesma coisa que acontece também com a renovação carismática incorporando essa coisa do sensorial né da 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 mística da música da que é é bem interessante eu acho que está fluindo bastante assim outra coisa que você tinha falado do do movimento paternalista né que eu acho que é bem é bem Brasil assim e é uma crítica que eu tenho e assim eu só tenho críticas mesmo soluções eu não tenho né que é essa coisa do salvacionismo a gente está sempre esperando o salvador que vai vir uma pessoa e salvar essa coisa de a gente não está fazendo a palavra messiânico né messiânico movimento messiânico tem o messias um líder na frente né é é e o pior que agora a gente tem o messi exatamente mas é isso eu acho que a cultura brasileira eu não posso falar a cultura brasileira porque eu estaria colocando tudo em homogêneo e não é tudo muito diferente mas assim a gente tem essa ideia de que pelo menos até certo ponto da minha vida eu nunca me interessei por política isso era uma coisa que não afetava a minha vida e eu vejo muito isso em muitos amigos em muitas pessoas de que a política não afeta a minha vida eu não sei quem eu votei na eleição passada para vamos dizer assim vereador deputado estadual eu nem sei quem é a pessoa eu escolho um pouco antes então não tem esse comprometimento de cada um fazer a sua parte essa coisa do messianismo mesmo e que tem uma hora que está bom e tem uma hora que está ruim aquela coisa que a Priscila estava falando nesse momento que a gente tem alguém lá em cima que bom que não foi para um tiranismo que ainda é uma democracia nesse momento que a gente tem um messias no sentido de messiânico não estou citando o nome de ninguém não quero ser processada mas é isso gente Olivia eu acho que assim o que eu poderia falar para você de indicações relacionando ao Foucault acho que tem muitas coisas que você pode relacionar ao Foucault o que me vem à cabeça o Jean já falou sobre essa questão do poder pastoral e aí você encontra isso segurança território população governos vivos confissões da carne também que a gente está querendo ler a gente vai falar sobre poder pastoral outra coisa também essa questão da vida revolucionária que você falou muito sobre essa questão da coerência entre pensamento e ação então isso o Foucault vai pegar muito até para falar sobre os antigos a questão da coerência que é a questão da ética e aí a ideia da vida revolucionária que ele vai falar lá no Coragem da Verdade então é interessante para você dar uma olhada lá também mais ou menos no meio do curso ele está falando sobre isso eu acho que é interessante você pensar essa questão dessa ética deontológica que eu falei para você e aí você pode até citar Kant com a ética deontológica a ideia do imperatismo categórico e com o Maquiavel com a ideia do utilitarismo que ele vai falar que o bom governante é aquele que não cai o bom governante é aquele que se mantém no poder e que não perde o seu pescoço que então é importante você não perder o poder porque antigamente você perdeu o poder e você morria então a ideia da ideia da fortuna a fortuna e a virtude de Maquiavel eu acho que tudo isso pode entrar no seu trabalho para dar uma valorizada em questões mais teóricas mas o problema da política e aí em relação ao governo mesmo e a crítica à democracia eu indico autores que podem ser contemporâneos como por exemplo Rancière o ódio à democracia que ele vai falar sobre essa estrutura oligárquica do poder e aí vai voltar nos antigos vai falar que na Grécia você tem uma democracia participativa e a gente tem uma democracia representativa e como isso afasta as pessoas do jogo político mas você tem Platão acho que Platão também é maravilhoso para você ler e refletir sobre a questão da política e aí milhares de diálogos falando sobre isso criticando a democracia e enfim assim acho que da filosofia você tem milhares de autores e aí o próprio Foucault vai citar Platão vai citar Laboetti também Laboetti é legal que é o discurso da servidão voluntária porque que algumas pessoas decidem obedecer o tirano porque que algumas pessoas querem ser governadas por poucos porque que as pessoas aceitam isso é o discurso da servidão voluntária que é a ideia que ele traz é muito que é aquilo como que eu te falei eu sou daqui do Rio de Janeiro né então assim capital é muito difícil você ver as pessoas no Rio de Janeiro elegendo uma pessoa negra ou mulher né negro mulher da periferia normalmente as pessoas elegem o branco um homem que representa muito mais o ideal de status e de poder do que o ideal que seria o ideal marginal né marginal que é que está na marginalidade da sociedade aquele que não é incluído enquanto categoria de poder é muito mais fácil você ver essas pessoas no poder e aí você pergunta mas por que que as pessoas né se a gente é a maioria de negros de mulheres por que que a gente elege uma maioria de homens e brancos e aí o Laboetti vai falar sobre essa questão né de por que que a gente elege determinadas pessoas e obedece a essas pessoas e essa vontade de ser essa pessoa né essa vontade de dominar de ser o dominante então as pessoas não querem acabar com essa dominação porque um dia elas querem ser esse cara então acho que todos esses problemas são como eu falei o problema da ética né o problema de como você escolhe bem e escolhe bem um governante entendendo também a crítica né do lugar social o que você fala de onde você é pra não votar naquelas pessoas que não te representam que representam o ideal de uma minoria que vão governar pra aquela minoria mas que no fundo muita gente às vezes vota nela por se identificar e por querer ser ela também tem isso tem muita questão do simbólico né então acho que tem várias coisas aí na filosofia que pode te ajudar a pensar esses problemas nenhum que vai trazer uma solução não tem solução no campo da teoria política tem problemas e e é isso acho que que é foi muito legal o seu trabalho e interessante ver que o pensamento também do interior é diferente do pensamento da cidade né o pensamento assim das coisas que você falou teve várias coisas que são diferentes do que eu vejo aqui na cidade assim na cidade no sentido de estar dentro de uma das maiores cidades de população e de ver o que a gente elege né e a representação dessas pessoas a gente elegeu tanto né o Cunha quanto o Bolsonaro quanto Crivella quanto Eduardo Paz então assim é a cara dos nossos políticos aqui no Rio de Janeiro são esses políticos que são homens brancos né de uma elite da sociedade dificilmente elege uma mulher negra né e você tem uma exceção que ele falou da Benedita que foi aqui do Rio de Janeiro mas a maioria não é essa a cara do Brasil né a cara do Rio de Janeiro pelo menos assim falando do Rio de Janeiro a Benedita vem inclusive como candidata prefeita agora né do Rio ah é vai vir tô sabendo que o pessoal vai trazer uma mulher uma mulher negra da periferia e evangélica então tô sabendo que o pessoal tá e aí eu acho assim muito difícil sinceramente assim acho muito difícil uma mulher negra da periferia evangélica ganhar assim é uma aposta difícil mas é isso gente foi ótimo gostei muito da apresentação Oliveira parabéns adorei a pesquisa muito bom te ouvir é obrigada obrigada gente adorei os comentários me ajudaram muito mesmo Priscila as indicações maravilhosas agradeço demais isso vai me ajudar bastante mesmo valeu e olha só semana que vem então a gente vai trocar a crítica do Foucault pelo começo das condições da carne é isso Jean-Luc olha a gente tem que decidir isso coletivamente a gente pode jogar lá no grupo e ver qual é a resposta da galera eu apesar apesar de querer trocar eu lembrei também de muita coisa que está no texto da crítica na apresentação da Lívia porque nesse texto que é a crítica Foucault vai falar sobre o que ele chama de atitude crítica de uma certa forma de agir em relação aos governos uma forma de você não aceitar ser agido de uma determinada forma acho que ele podia manter eu acho muito legal e ele vai falar bastante do poder pastoral no início então talvez seja legal nesse sentido né é vamos manter e depois a gente entra na confissão da carne beleza pode ser confissões da carne tá bom quem não tem o link tá naquele link lá que eu mandei que tem todas as coisas lá eu acho que daí a Lívia vai tirar bastante coisa legal também até pra falar pra gente a partir da pesquisa dela Lívia vai Obrigada faz o dever de cara Oi Platão Lívia Platão Platão é maravilhoso sobre essa questão da política da democracia antiga sensacional maravilhoso tudo isso que eu falei é Platão a maior parte das críticas que eu fiz foi baseada em Platão tá bom então tá gente foi ótimo falar com vocês até semana que vem beijo um beijão tchau tchau